Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã, amigo e amiga, hoje é o sétimo dia da nossa novena dedicada a São José. Hoje nós vamos meditar sobre São José, modelo de operário. Oração a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou seu filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guardai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, apresente a sua intenção, o seu pedido, por intercessão de São José. São José, rogai por nós. Sétimo dia da nossa novena dedicada a São José. São José, modelo de operário. Irmão, irmã, o trabalho não é um castigo. O trabalho não é uma condenação para o ser humano. Podemos até ver no livro do Gênesis, que diz assim, que o homem conseguirá o seu sustento com o suor do seu trabalho. Sem dúvida nenhuma. Mas o trabalho não é um castigo. Trabalho não é uma pena que Deus nos dá. Trabalho é uma graça que Ele nos permite para nós podermos construir e colaborar com o crescimento, com a melhora do mundo. Deus não quer que o mundo seja melhor. Deus não quer que as coisas aconteçam de uma forma mágica. Deus nos envia como instrumentos, como meios, para que o mundo seja melhor, para que a graça dEle continue agindo na história. Através do seu sinal, através do seu trabalho, você é sinal, você é instrumento de Deus. Por exemplo, se você é médico, Deus tem todo o poder de curar alguém. Quantas vezes Jesus curou? Mas Deus lhe permite que, através do estudo, da sabedoria e do trabalho do médico, ou para desenvolver um medicamento, ou para indicar um medicamento, ou até para fazer um tratamento, a cura aconteça. Por quê? Porque Deus gosta de trabalhar com instrumentos. Deus gosta de trabalhar com meios humanos. Não é porque Ele precisa, porque Ele sabe que nós precisamos. O seu trabalho é um meio de fazer o mundo melhor. Querido irmão, querida irmã, essa é a mensagem central aqui do dia de hoje. O que você deve fazer, seja qual for o seu trabalho, faça com amor, faça com coração. Coloque a sua alma, porque muito mais do que ajudar alguém, você está ajudando você mesmo. Às vezes as pessoas pensam assim, José era velho, José era viúvo, José era carpinteiro, José era forte, José era trabalhador. Ele ensinou Jesus a trabalhar. Trabalho dignifica o ser humano. Uma mulher que trabalha em casa. Quantos trabalham? É um trabalho. É um trabalho. É uma profissão. Qual que é a remuneração? Remuneração é aquilo que você e o seu marido vão dialogar. Não deve faltar nada para você e você não deve se sentir inferior a ninguém. Agora uma mulher, nos dias de hoje, é muito comum que uma mulher precisa trabalhar. A mulher precisa ajudar no sustento da casa. Trabalhe, ajude no sustento da sua casa, mas jamais se esqueça. Não vale nada. Não vale a pena você ganhar tudo, conseguir externamente muito sucesso e depois perder a sua família. O seu pé, o seu braço pode estar lá fora, mas o seu coração e a sua alma devem estar muito atentos. Mulher, para o seu lar, para a sua casa. Novamente, o padre dizia ontem, não sufoque os seus filhos, não sufoque a sua família. Dialogue e tenha paciência. Muitas coisas nós vamos conseguir, não é no argumento, não é na briga. É na paciência e no amor. O que transforma as pessoas, cada vez mais eu acredito nisso, o que transforma as pessoas não é o argumento, é elas se sentirem amadas. Me recordo uma vez, trabalhei em um local do Brasil, um local bem distante da minha cidade de origem. Quando eu cheguei lá, uma senhora dizia assim, Padre, minha filha cantava no coro da igreja, era muito católica, agora ela se afastou e virou protestante. Quero que o senhor me ajuda. Na verdade, eu não era pátrio, eu era apenas um religioso, frate, era frate, tinha os votos, mas eu não era pátrio. E aí eu falei assim, deixa comigo, deixa comigo. Orgulho, tenho que ser muito sincero, deixa comigo. E aí gostava de apologética, defendei igreja, debatia com pastor, debatia em rádio, no jornal lá da cidade, era o que eu mais gostava. E aí ela veio e começou a apresentar as perguntas e eu respondia, 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 respondia. E passou dois anos. Sabe qual foi o resultado? Ficou mais protestante do que era antes. Ficou mais convencida do que antes. Não é que faltava respostas. Não é que faltava argumento. Faltava ali a minha alma, a minha irmandade e a minha amizade. O caminho mais curto para entrar no coração de alguém não é o raciocínio, é o amor. Por isso, querido irmão, querida irmã, que Deus te ajude. Que Deus te ajude no seu trabalho, na sua missão. Seja de cozinhar, seja de educar, seja de trabalhar fora. Que você, muito mais do que os seus talentos, é a sua capacitação profissional e pedagógica para aquilo que você faz. Que você tenha amor. Amor é um grande atalho. É o caminho mais rápido, mais seguro para entrar no coração de alguém. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Senhor, intercede a Teu Filho. Servimos Teu exemplo, buscamos Teu auxílio. São José defende nossa igreja, como defendeste o Deus, menino. Terno esposo da Virgem, socorre-nos no perigo, homem justo e obediente, José fidelíssimo. Que no silêncio e humildade permaneceste, Te entregaste por inteiro aos planos de Deus Pai. E com trabalho e com amor, nos ensinas a ser fiéis ao Teu Senhor, ter sede ao Teu Filho. Confiando no grande poder que tens, diante da Mãe de Deus e da Trindade Santa, a Ti confiamos. Tudo o que temos recebe meus projetos, amor, São José. Que no silêncio e humildade permaneceste, Te entregaste por inteiro aos planos de Deus Pai. Que com trabalho e com amor, nos ensinas a ser fiéis ao Teu Senhor, ter sede ao Teu Filho. Que no silêncio e humildade permaneceste, Teu Filho.